Bom dia, bom dia! Salve, salve, salvador, galera! E ó, a gente já chega trazendo muito esporte e muita informação, novidades aqui nos estúdios também do Esporte Sim, ela! Bom dia, Luciane Scarface! Bom dia, Penélope! Bom dia, Rodolfo! Um prazer estar aqui com vocês no Esporte Sim! Eu adoro esporte e quero ser convidada mais vezes pra participar aqui. Seja bem-vinda, Luciane! Bom dia, Luciane! Bom dia, Penélope! E bom dia a você que tá em casa aí, curtindo o Esporte Sim com a gente. A agenda hoje tá cheia, hein? E um dos destaques vai ser uma corrida do circuito Capixaba de Montanhas, a Luciane, que foi lá acompanhar, hein? Opa! Bora conferir! E tem muito mais no Esporte Sim de hoje que já está no ar. Vem com a gente! Agora sim, começando o Esporte Sim e vamos abrir o programa de hoje com uma boa notícia, hein? O piloto Capixaba, Hugo Cibien, vai encarar em 2023 o maior desafio de sua carreira. O atleta do Espírito Santo vai participar da próxima temporada da Stock Series, que é a divisão de acesso pra mais importante categoria do automobilismo brasileiro, que é a Stock Car Pro Series. Com início previsto para 2 de abril e encerramento em 17 de dezembro, a temporada 2023 da Stock Car vai contar com 12 provas, duas a mais que em 2022, patrocinado aí pela ArcelorMittal e atuando com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, se bem vai correr pela equipe W2 Racing. Hugo mandou um vídeo falando desse momento de sua carreira. Vamos conferir? Vai! Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui pra confirmar a participação na temporada de Stock Car do ano de 2023. Temos aí o apoio pra temporada inteira com a ArcelorMittal, vamos correr na Stock Series e a expectativa tá alta, o campeonato muito competitivo, é o principal evento automobilístico do Brasil, né? Vamos estar aí representando o Estado, vou ter a honra de levar a bandeira do Estado pro grid, vamos ver se a gente consegue aprender bem o carro inicialmente, que é um carro diferente do que a gente tá acostumado, é um carro que tem as suas mães um pouco mais pesado. E esse ano é jornada dupla, Endurance, Stock Car e sempre levando a bandeira do Estado pra lá. Espero que no meio do ano ali a gente já esteja brigando pela ponta e conto com o apoio que vocês sempre me deram. Obrigado, estamos juntos esse ano, acelerando lá nos circuitos do Brasil. Bacana, hein, gente? Ele merece. O Hugo já é da casa, né? Ele já é de casa. O Hugo já é da casa. Quantas vezes o Hugo já veio aqui mesmo? Já veio, acho que umas duas vezes, já fizemos matéria com ele. Ele tá sempre presente, né? Tá sempre presente. E é capixaba despontando, né? Capixaba despontando e vamos acompanhar ele, né, Luciana? Com certeza. Esse ano, né? Brilhando aí na Stock Car. Vamos trazer ele aqui de novo. Vamos trazer, pelo amor de Deus. Bombando e com o recurso da lei, Penelo. É importante falar, pra galera aí, pros atletas também, correrem atrás da lei de incentivo ao esporte, que é uma lei nova aí que tá bombando, né? Ajudou um, pode ajudar você. Com certeza. É atleta, corre atrás aí pra conseguir esse recurso. E tem empresas como a Marcelo também dando apoio, né? Isso é muito legal. Então, empresas, dê incentivo aí também apoiando os atletas de vocês, né, gente? Com certeza, gente. E vem aí o circuito Capixaba de Montanhas. Uma prova nas regiões montanhosas de Santa Tereza. Será no dia 19 de março. Ainda dá tempo de fazer sua inscrição. Eu bati um papo com o coordenador desse circuito super bacana. Confere aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, gosta de dar uma corridinha? Você corre aonde? No calçadão, na esteira da academia, no seu bairro? Agora imagina correr em meio à natureza, nas montanhas. Pois é, eu estou aqui com Orlando Gorza, que é coordenador do Circuito Capixaba de Montanhas, que vai contar que experiência é essa. Tudo bem, Orlando? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Me conta aí, como que é essa experiência, como que acontecem essas corridas? Então, essas corridas acontecem, geralmente, de dois em dois meses, nas montanhas Capixaba. A gente leva o público da Grande Vitória, vem público também de fora do estado, para conhecer as nossas regiões turísticas, que são as montanhas Capixaba. Santa Tereza, Pedra Azul, Afonso Cláudio, Venda Nova e por aí. Que bacana! Mas explica, então, como funciona esse tipo de corrida? Então, a corrida, a gente tem o link de inscrições, que é no Ticket Esportes, né? As pessoas se inscrevem lá para correr, geralmente são três distâncias, uma distância para iniciante, que é menor para quem está começando, um velocista, uma distância intermediária e uma distância mais avançada. Então, a gente atinge todo o público e convida as pessoas também a não só correrem no interior, mas também vivenciarem as potencialidades turísticas do nosso interior, né? Ou seja, a pessoa vai correr e aproveita e faz um turismo de montanha. A gente sabe que nossas montanhas são maravilhosas, né? Tem um turismo forte. Isso aí, a pessoa vai lá conhecer. A última, agora a nossa prova, agora em março, vai ser em Santa Tereza, a última que a gente tinha realizado lá em 2019. Tem pessoas que não conhecem Santa Tereza ainda, estão vindo de outros estados, a gente tem quase 700 pessoas inscritas, quatro hotéis já lotados. Então, assim, vai poder conhecer o vinho de Santa Tereza, o capelete, tudo. E a gente, com isso daí, também leva o turismo para as cidades também, né? A corrida é meio que uma porta de entrada. Você corre, mas também conhece e depois volta. Exatamente. E leva a família. O importante é isso. Diferente da corrida de rua, a corrida de montanha, geralmente a pessoa tem uma vivência no final de semana. Vai para lá no sábado, então passeia, conhece a cidade, se alimenta, se hospeda. Muita gente vai para lá, fica tão maravilhada com a cidade e volta em outros finais de semana. E isso que é o intuito, não só correr, proporcionar uma qualidade de vida, mas mostrar novos lugares, novas culturas para as pessoas. Agora eu quero que você fale um pouquinho da corrida. Eu sei que tem trilha de dia, também tem corrida à noite. Como é que é essa experiência? É, isso daí. Santa Tereza, que agora em março, vai ser uma corrida de trilha, 5 quilômetros, 10 quilômetros e 20 quilômetros. A gente vai passar por parreirais de uva, então a pessoa vai poder vivenciar, pelo amor de Deus, não pode tocar para não estragar. Mas assim, vai ter esse contato. E em maio, a gente, logo após a corrida de Santa Tereza, a gente já vai lançar a Pedra Azul Night Run, que vai ser uma corrida noturna, 7 quilômetros pela maravilhosa Rota do Lagarto, a largada ali no restaurante Passos e a chegada lá na Cervejaria Azurra. Lá a gente já vai estar preparando, recebendo todo mundo com uma banda, um chopinho de graça para todo mundo que participar. É uma vivência. A corrida hoje não é só colocar um tênis e sair correndo. A corrida hoje é um evento, então de distração, alimentar a gente de coisas boas, né? A gente veio num período conturbado, de Covid, então assim, hoje a gente quer proporcionar qualidade de vida, mas quer proporcionar também uma vivência nova às pessoas. E esse contato com a natureza faz toda a diferença. Você estava até me falando, você correr no calçadão é uma coisa, perto do mar, escutando barulhinho é outra. É outra coisa, é outra coisa. Você correndo da natureza, você vai passar por dentro de propriedades que você nem sabia, por dentro de grutas, que você não pode passar, que são áreas particulares. Então assim, ali você não tem descarga de ônibus, barulho de buzina, ali você vai escutar, às vezes é um boi, uma vaca, é ali, tudo. Então assim, é isso que é o bacana, é isso que é o diferencial. Você não tem poluição sonora, poluição visual. Isso que é o bacana da corrida de montanha. Quem quiser saber quando vão ser as próximas corridas, onde pode buscar informação? Só buscar. Todas as informações estão lá no Instagram, circuito capixaba de montanhas. Convido todos vocês a seguirem. Lá vocês vão ter todas as informações, todos os vídeos, fotos, a gente disponibiliza fotos dos participantes. Então segue lá, você vai ter quando vai ter as etapas, aonde faz a inscrição, aonde será, local de largada, local de chegada. A gente disponibiliza até ônibus também para fretado, para poder levar as pessoas. Então a gente tem, já há sete anos a gente já trabalha com isso. Então a gente já tem uma expertise do que a pessoa precisa. Perfeito. Olha, muito obrigada pelas informações. E ó, só para você aí de casa, Orlando, saber, eu já participei, já corri em Pedra Azul. É uma experiência única. Vale muito mesmo a pena. Eu volto com vocês aí no estúdio. Essa semana foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, né, Lu? E a gente está aqui representando a mulherada também. E não é só aqui que tem fechamento da semana com representatividade não, viu? Ó, vamos conversar com uma representante que é um exemplo. Vamos conhecer aí a capixaba Cláudia. Cláudia, Cláudia, na seleção brasileira e adulta de Karatê. Chega pra cá, Cláudia. Bem-vinda, João com ela também. E o João com ela também. Bem-vindo. Bem-vinda, Cláudia. Bem-vindo, João. Vamos começar batendo um papo aqui, que é o seguinte. O João conquistou a vaga na seleção brasileira, né, João? Lá em Calcaia, no Ceará. E a Cláudia está para disputar essa vaga também. Conta vocês dois aí como é que é essa história de vocês indo para a seleção. Cláudia voltando para a seleção, na verdade, né? Começando aí com o João. Bom, isso foi uma conquista muito grande para mim, né? Com 13 anos, é a minha primeira seletiva a entrar na seleção brasileira. Foi uma coisa muito boa para mim, um... Como é que fala? Um marco na sua história já, né? Um marco, isso. Faço uma primeira vista? Isso. Você imaginava que você ia competir assim, você ia entrar na seleção? Ou você só entrou de fazer esporte? Ah, vou entrar para fazer esporte. Olha a medalha dele aqui, ó. Bonita. Confederação Brasileira de Karatê. E aí, você só entrou no esporte assim por acaso ou você já tinha, já gostava do Karatê? Ou foi sem querer? É, foi sem querer eu tinha acabado de... meu pai tinha acabado de falecer, né? Foi... e foi uma oportunidade que a Cláudia estava na casa dela fazendo esse trabalho com Karatê. E eu nunca imaginei assim, entrar na seleção, ganhar a medalha assim de brasileiro. Só comecei para fazer Karatê mesmo, para... Você usou o Karatê para uma forma de superação. Legal isso, né? E virou um esporte aí, que bacana. Todo mundo deve ter muito orgulho de você, na família, os amigos, né, Cláudia? Conta para a gente como é que é ter o João aí presente com vocês na academia, desde os nove aninhos, né? E agora na seleção? Ah, para a gente é um grande orgulho, né? Ele é um dos atletas mais antigos nossos. A gente começou a nossa academia na garagem de casa e era tipo os tatames tudo furados assim. E a gente começou a nossa academia porque eu já era atleta há muito tempo. E eu falei, ah, vamos começar a construir, na verdade, apresentar o Karatê para outras pessoas. E o Joãozinho apareceu lá menorzinho que eu. Olha o tamanho de João agora. E ele tinha acabado de passar essa situação triste aí do falecimento do pai. E a mãe dele procurou uma forma dele desligar desse momento. E ela não esperava, assim, que o João chegaria a competir, nada. Ela só queria que ele fizesse um esporte. E, através disso, o João, com cinco anos aí, praticamente, fazendo com a gente, entrou na seleção brasileira. Foi a primeira seletiva dele e já conseguiu de subir de categoria, né? Então, é incrível ver o trabalho que vem feito e as conquistas que ele alcançou. Claudina, agora já vai falando aqui da sua ida para a seleção, né? Dessa seletiva que você vai participar lá em Joinville. Sim. Esse ano foi dividido duas seletivas, né? O adulto, que é a categoria que eu participo, ela é uma vaga só. Então, vai ter só em Joinville. O João foi para Fortaleza e vai ter mais uma em Joinville para a categoria de base. E, se Deus quiser, eu vou estar competindo aí três categorias, que é o Catar, que são as formas, né? Uma sequência pré-determinada. Tem o comitê, que é a luta em si. E tem o Catar Equipe, que são as formas em três pessoas, né? Que eu tenho a Nicole e a Bibi, que ela é de São Paulo. Então, a gente está, desde o início do ano, treinando muito firme. E, se Deus quiser, a gente entrando, tem uma grande chance de ir para os Jogos Pan-Americano, que é pelo COBE, né? Santiago. Santiago. E novembro, né? Novembro, e aí vai ser meu nono ano de seleção brasileira. Agora, Cláudia, vem cá. Eu sei que você é de Jacaraípe, né? Os dois são. Sim. E Jacaraípe é conhecida aí por ser terra de surfista. E por que você chegou aí para o Karatê? Então, na verdade, eu sempre falo que o Karatê... Jacaraípe é o point de todos os esportes. Tem destaque... Isso é verdade. É, tem destaque, tipo, em Muay Thai, Jiu-Jitsu, tem destaque em tudo lá. E o Karatê foi uma oportunidade, porque eu estudava numa escola pública, e lá tinha um projeto social, e eu tinha um monte de amigo, assim, e aí eu fui fazer uma aula. E um ano, praticamente, eu já estava na seleção brasileira, porque eu me dedicava muito. Eu era muito novinha e fominha. Para a gente ver como que o incentivo, né? Ela falou que começou na escola, incentivo social, pode mudar tudo, né? E ela despontando aí no esporte há 15 anos, né? É, há 15 anos. Muito legal. Loucura, loucura, hein, gente? Mas agora conta, né? Aí você entrou na seleção, o que mais que você fez? Competiu, viajou o mundo, você viajou para vários países, né? Eu fui para 20 países, mas entre esses países eu já repeti. Então, tem várias viagens internacionais aí. Aí fui campeã sul-americana, pan-americana, por equipe também. Sétimo no Mundial duas vezes, já medalhei no Circuito Mundial. Ano passado já voltei, porque eu dei uma pausa na minha carreira de atleta, para dedicar num centro de lutas. Hoje a nossa academia é a quarta melhor do Brasil, entre as 300. E a gente está tornando atletas nossos em alto rendimento também. Então, não é fácil estar aí como atleta e gestora, né? E técnica. Então, é incrível, sabe? É incrível mesmo. Tem muita coisa ainda pela frente. Tem. É uma jornada, né? E ela também é novinha, né? 27 aninhos. Sim. Muita coisa acontecendo. Agora, esse cinturão aqui é de onde, o Klaus? Teve uma competição. É um conhecido nosso. É um conhecido. É um conhecido nosso. Foi um evento que eu e a Oliveira... Oliveira faz. É, exatamente. Eu e a Oliveira organizamos, que é a Oliveira Fight. Teve Karatê com Jiu-Jitsu. Foi um evento, assim, brilhante. Alcançou... Desde a família, a gente conseguiu, na verdade, juntar as duas modalidades e unir. E que ficou um evento tão chamativo e tão prazeroso de todo mundo lá, que foi um diferencial. Então, vai ter muitas outras etapas que a gente vai estar organizando. E, com certeza, mais pra gente, a gente tá com a ideia de juntar várias modalidades nesse evento. Então, a gente vai abraçar e fazer, tipo, o evento de modalidades. Que legal, né? É isso aí, grande Claudina. Prazer falar com você, falar com o João. No Dia Internacional da Mulher, a gente parabeniza você e todas as mulheres aqui. Em nome da Claudina, em nome da Lu, da Penélope também. Né, João? Pode dar uns parabéns aqui para as mulheres também. Para a Semana das Mulheres. Para a sua sensei, né? Mas é isso aí, um prazer. Agora, ó, falando em Oliveira, o Oliveira, o nosso lutador, ele chegou com mais uma história de paixão pela luta. Agora, vamos falar de judô, exatamente com ele. Com Oliveira, porque ele conversou com o sensei William Nunes, campeão faixa preta de judô. E hoje, ele se dedica a formar campeões e não deixar o judô capixaba morrer. Vamos conferir o Oliveira aqui junto? Vamos lá, Oliveira. Atenção, amigos do esporte, sim, estamos aqui em Maringá, na Serra, porque o assunto é judô. Para você que acha que o judô no Espírito Santo está morrendo, está muito enganado, porque aqui nós temos um projeto social com o sensei William Nunes, que faz o judô respirar e respirar forte. A Interfame vem cuidando da base e dando apoio às crianças da comunidade para conhecer o judô e poderem, de repente, viver o esporte na sua vida. Com vocês na tela do Esporte Sim. O sensei William, há 31 anos se dedicando ao judô, hoje, além de ser um atleta de ponta, com vários títulos no judô e também no jiu-jitsu, ensina na comunidade de Maringá e de Barcelona para crianças da comunidade. Aqui, as inscrições são gratuitas, todos são isentos de inscrição e ele mantém vivo o judô capixaba, prestando esse serviço na comunidade. Além de o trabalho social, um trabalho também intelectual e de forma muito bom formando cidadãos aqui dentro do bairro de Maringá. E nós estamos aqui com essa fera, William Nunes, para muitos conhecido como William Tio Pedro. E nós vamos conhecer um pouco mais dessa história linda, 31 anos de judô, mais de 20 anos de faixa preta e hoje, além de vários campeonatos que conquistou, tem conquistado vidas aqui através do judô, que o judô continua vivo através do projeto social que ele toca aqui em Maringá, em Barcelona. William, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela confiança de estar aqui na Esporte Sim, na Record News com a gente. Eu quero saber como que você conheceu o judô desde 11 anos de idade no judô, como que você conheceu, quem te apresentou o judô e como que foi essa vida dedicada ao judô aí? Foi... o início meu foi através do incentivo do meu pai mesmo. Ele gostava muito de arte marcial, já foi praticante de judô e aí incentivou. Eu e meu irmão entrarmos, iniciamos com 11 anos de idade, com 21, peguei a faixa preta. Nunca me imaginava no início aí dando aula de judô e fazendo esse trabalho lindo que a gente faz aí hoje no... com o esporte aí, ganhando essa galera aí e podendo ajudar essa garotada aí das comunidades. Hoje nós atendemos aqui com a Interfame mais de 100 crianças, tem esse núcleo aqui de Maringá, tem um núcleo em Barcelona também, tem outras modalidades esportivas também. E graças a Deus agora, depois de muito suar e lutar, estamos conquistando alguns apoios através da lei de incentivo do esporte, do Instituto Unimed tem apoiado a gente. Vocês podem estar vendo os meninos aí sem kimono ainda, que está sendo confeccionado, está sendo providenciado a compra dos kimonos, de todo o material esportivo para eles, que através dessas leis a gente consegue oferecer, ofertar tudo isso para eles. É uma mensalidade, uma modalidade que é bem seletiva também hoje em dia, o judô, e a gente consegue oportunizar isso para essas crianças aí. Foi um trabalho que começou há mais de 11 anos, a ONG, a OSCIP, foi uma ideia que nasceu através de alguns amigos, tiveram a ideia, criaram e fomos começando. Eu comecei a dar essas aulas aqui meio que sem querer, um primo que era da igreja que eu congregava ali em Porto Canoa, pegou, me chamou, aí eu iniciei, pensei que eu fosse só iniciar e deixar para ele, mas acabou que foi ficando eu, ficando, ficando, e já estamos aí há mais de 11 anos com essa galera aí. É muito bacana de ver muitas crianças aqui atingidas, e você, além de uma vida dedicada ao esporte, hoje você continua o judô, fazendo o judô ficar vivo aqui na comunidade. Nessa trajetória sua, você pode citar alguns campeonatos que você já disputou no judô, algumas conquistas que você teve como atleta na época que já competia? Tive. De início, como eu falei, era mais meu pai dando incentivo, mas sempre surge aquela curiosidade de querer experimentar uma competição e tudo. Tive participação em alguns campeonatos brasileiros, regionais, fiquei em terceiro lugar, foi numa competição lá em Goiás, já fiquei em terceiro colocado também na Copa Rio de Judô Internacional, uma competição bem forte aí. Tem uma competição que não acontece mais, que é em Minas Gerais, lá no Ginásio do Mineirinho, que é o judô Jebes, que era uma competição bem forte, fui vice-campeão lá, era quase que no nível de campeonato brasileiro, aí brasileirão, e acabei parando de competir o judô quando eu cheguei na fase adulta, que é o que acontece muito aqui no estado, que a gente não tem tanto apoio nessa parte de alto rendimento, a gente até teve um amigo nosso que treinou com a gente há muito tempo, iniciou o judô com a gente lá na Associação Yamato de Judô, o Nascir Feliz. Ele teve, a gente pôde presenciar e ver essa dificuldade que tem, que é levar o esporte de alto rendimento aqui, e aí a gente acaba se afastando muito. Então, galera, é isso, projeto social, mudando a vida de pessoas, um cara que dedicou a vida ao esporte desde os 11 anos, muitos anos dedicando, e hoje, além de empresário, tem uma vida corrida, ainda vem aqui, dedica seu tempo e seu ensinamento para mudar a vida de crianças da comunidade. Mas agora nós vamos colocar o kimono que nós vamos lutar com essa fera, porque além de judô, você ouviu falar aí, também é fera do jiu-jitsu, multicampeão também. Eu vou fazer um treininho com ele, vou fazer um treininho com as crianças também, para você ver um pouco mais dessa fera na tela do Esporte Sim. E aí 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 nós vamos ficando por aqui, semana que vem vem muito mais esporte sim, eu vou ficando por aqui galera da Interfame Grande Oliveira sempre trazendo boas histórias pra gente, né? legal demais, ele sempre na verdade o legal é que ele sempre vivencia as situações eu fico rindo muito com ele, porque é incrível ele contando as histórias que ele entrevista, ele é um entusiasta e ele é generoso muito, isso o esporte traz muito especialmente as artes marciais você falou, a gente tava conversando nos bastidores hoje, a gente tava falando que o Karatê, eu não sabia é um dos mais difíceis, não é isso? sim, é comprovado cientificamente que é a arte marcial mais difícil, eu tava tentando eu tô tentando aqui, eu vou começar Karatê, você tem que mostrar não tô tentando na próxima a gente vai na aula com ela, faz uma aula experimental e depois volta, né Lu? fechado, mais uma promessa desse programa viu, vocês estão vendo várias promessas aqui, ó rolando, obrigada João, obrigada Clau sucesso pra vocês na seletiva você na seleção, todo mundo brilhando a gente vai ficar aqui na torcida e quando vocês voltarem vem aqui também pra contar as novidades com a gente com certeza estão convidados muito obrigada eu que agradeço é isso aí gente, fim de papo, acabou nosso primeiro tempo do esporte sim e depois do intervalo tem futebol capixabão fica aí que é rapidinho esporte sim de volta e agora é hora de falar de que? de que? de que? futebol, capixabão capixabão neste sábado acontece a nona e última rodada da primeira fase da competição onde serão definidos os confrontos para as quartas de final e qual equipe vai ser rebaixada ao lado do Atlético Tapemirim que já caiu vamos conferir a tabela? vai! capixabão nona rodada todos os jogos serão neste sábado às 15 horas em Águia Branca o Real Noroeste recebe o Estrela no Salvador Costa tem Atlético Tapemirim e Vitória no Robertão o Vila Velhense enfrenta o Serra no Engenheiro Araripe tem o Clássico Desportivo e Rio Branco e no Kleber Andrade o Porto Vitória enfrenta o Nova Venécia agora vamos conferir aí como é que foram os gols das partidas da oitava rodada? vamos lá vamos lá vamos lá a tela Tapemirim no Kleber Andrade todos os gols saíram no primeiro tempo após a cobrança de escanteio e a bola no travessão Arthur Sanches de cabeça abriu o placar para o Brancão e teve mais gol de cabeça dessa vez Eric Rocha foi quem marcou 2 a 0 Gabriel Henrique descontou para o Atlético mas ficou mesmo nisso final Rio Branco emendando a quarta vitória seguida 2 Atlético Tapemirim já rebaixado 0 Serra e Porto Vitória no Robertão gols no primeiro tempo Matheus Bidic de pênalti abriu o placar para o Porto Vitória cruzamento da esquerda e Henrique Tiririca de cabeça deixou tudo igual para o Serra e ficou nisso final 1 a 1 vitória em Real Noroeste no Salvador Costa primeiro tempo João Paulo responde fora da área e a bola entrou 1 a 0 para o Alvinil e logo na sequência Tony recebeu na área e chutou no cantinho do goleiro para dar números finais ao jogo final vitória 2 Real 0 Nova Venece Desportiva no Zenor Pedrosa Rocha fim do primeiro tempo e esquerdinha de cabeça abriu o placar para o Leão 1 a 0 na etapa final Geisandro driblou bonito e tocou rasteiro para Dodô fechar a conta Nova Venece 2 Desportiva 0 Estrela e Vila Velhense no Sumaré o gol da vitória do time de Cachoeiro veio com esse gol de Linic no segundo tempo final Estrela 1 a 0 E em Cachoeiro o Estrela segue na luta para se livrar de vez da possibilidade de rebaixamento vamos ver como foi a preparação do time durante a semana jogando em casa contra o Vila Velhense com resultado de 1 a 0 com o gol de Linic o Estrela do Norte Futebol Clube tirou um grande peso das costas o jogo foi bem disputado e foi uma vitória importante na briga contra o rebaixamento sob o comando de Charles Almeida desde 16 de fevereiro o Alvinegro está confiante nesse que é o último jogo da primeira fase do Capixabão Nesse momento tirou um pouco o peso dos ombros ainda não terminou a gente tem um confronto muito forte ainda contra o Real Noroeste mas o mais importante que a gente teve esse período de trabalho e conseguiu passar um pouco da nossa, vamos lá da metodologia da nossa forma de trabalho foi absorvido de forma muito boa pelos atletas a resposta está aí a gente sai daqueles E2 que a gente chama aquela zona de risco do rebaixamento e agora é levantar a cabeça e sempre matar um leão a cada jogo com algumas interrogações a formação para enfrentar o Real Noroeste ainda não foi definida por Charles Almeida o Gugu que está chegando se ele vai estar em condições de jogo tem o nosso zagueiro Pena que também deu uma baixa em relação à questão de saúde não sei exatamente o que é então em função dessas interrogações a gente vai procurar mudar algumas coisas mas não pode precisar exatamente a nossa formação em função dessas situações o que nós sabemos é que nós temos que da forma que for como nós entramos no último jogo até sem o Rafael Castro que era um jogador de sua importância para o Estrela como os outros também mas ele tinha já essa função porque é um atacante de área um jogador acostumado a fazer gols mas teve o problema realmente de lesão no velho que ele tem está se curando essa não é a primeira passagem de Charles Almeida pelo Estrela o técnico do Alvinegro já conhece o adversário e sabe que é uma equipe forte mas disse que o Estrela do Norte está preparado o que nós temos que preocupar na verdade é como um todo o Real Noroeste em sua casa joga de uma forma pressionando muito o adversário e a gente tem que usar alguma estratégia exatamente para tentar tirar proveito dessa situação o mais importante é que como eu falei a gente tem que estar preocupado sempre com o próximo jogo como fizemos aqui com os três jogos que tivemos e o mais importante agora é saber que a gente vai enfrentar uma equipe forte respeitando mas não temendo e a gente tentar de alguma forma pontuar lá contra a equipe do Real o único gol da partida na segunda-feira foi marcado por Lienic já na etapa final no lance dentro da área o meia finalizou o rasteiro e superou o goleiro Edson Júnior fazendo o alvinegro respirar com mais tranquilidade para disputar uma vaga na próxima fase com esse resultado o estrela do Norte Futebol Clube foi para sétimo lugar na tabela com 10 pontos e nesse sábado enfrentando o Real Noroeste em Águia Branca ganhando ou empatando se classifica para as quartas de final acho que a expectativa é a melhor possível porque a gente vem de uma vitória fico feliz por ter feito o gol do último jogo de ter ajudado a equipe mas o mais importante foi a vitória que a gente precisava muito dessa vitória e leva a gente muito mais forte para esse próximo jogo graças a Deus o primeiro esse jogo contra o Vila Velhense a gente tirou um peso que é muito difícil jogar sobre essa pressão de ter que ganhar e ter que ganhar então graças a Deus a gente conseguiu esses três pontos e agora é pegar o Real Noroeste lá a preocupação é que algumas informações que o nosso treinador o Charles Almeida falou que eles têm um ataque rápido então a gente tem que ficar ligado com isso mas a nossa defesa está muito bem bem postada bem organizada para suportar isso aí condicionamento físico essa é a palavra do momento no clube que quer cada vez mais reforçar a resistência dos atletas em campo com treinos diários e com o resultado da última segunda-feira de 1 a 0 a expectativa para entrar no mata-mata é grande obviamente que é uma competição totalmente distinta da primeira parte é uma competição que você o adversário também entra com peso nas costas porque sabe se falhar no jogo do mata-mata aí de volta ele sai da competição então esse risco aumenta também a responsabilidade do adversário e aumentando diminui um pouco a liberdade então são duas competições diferentes e o Estrela tem que se preparar exatamente se Deus permitir a gente no caminho certo que nós estamos classificando para o mata-mata a gente mudar um pouco a nossa postura dar uma repaginada na forma nossa como um todo e entrar nesse mata-mata forte para tentar almejar o mais possível lá em cima agora Rodolfo eu quero saber qual jogo você acha que vai ser o destaque nessa última rodada sem dúvida nenhuma é o clássico Rio Branco Desportiva Desportiva brigando para não cair o Rio Branco em ascensão no campeonato agora assim um fato curioso o Rio Branco pode rebaixar a Desportiva a Desportiva tem chances seríssimas de cair eu acho que o Estrela já se livrou a gente estava vendo aí a matéria do Samuel acho que o Estrela já se livrou a briga mesmo entre Desportiva e Vila Velhense agora se o Rio Branco rebaixa a Desportiva eu tenho uma curiosidade há 10 anos atrás em 2013 o Rio Branco no ano do seu centenário em 2013 foi rebaixado justamente no clássico contra o Vitória Vitória ganhou de 1x0 o Rio Branco o Rio Branco caiu então é a chance do Rio Branco se vingar em cima de outro rival o Rio Branco podendo rebaixar a Desportiva desespero para a torcida a Grenal por isso que é bom a gente ficar ligadinho vamos ficar ligado que esse para mim vai ser o jogão da rodada agora quem você acha que vai ficar na liderança liderança eu acho que vai ficar com o Vitória o Vitória que começou bem ali com 100% caiu de rendimento o Vitória vai pegar o Atlético do Itapemirim como a gente falou já está rebaixado já caiu zero pontos não ganhou de ninguém não fez nenhum ponto não empatou com ninguém uma dividida aí triste do Atlético do Itapemirim então acho que o Vitória vai ganhar do Atlético do Itapemirim porque no outro jogo é o Porto Vitória justamente contra o Nova Venece Porto Vitória que hoje eu lido Nova Venece terceiro acho que os dois vão ficar no empate e eu aposto no Vitória na liderança agora vem cá você acha que o Norte ou o Sul do Estado os times do Norte ou do Sul estão se destacando mais? o destaque por enquanto está sendo o pessoal da grande Vitória mesmo Porto Vitória eu Vitória o Nova Venece que você lembra bem que eu apostava aí como favorito ao título Nova Venece começou mal mas deu uma recuperada e o Real Noronha também assim se a gente parar para pensar Nova Venece e Real Noronha o Norte está bem melhor que o Sul que o Estrela está aí brigando para não cair agora só uma curiosidade menina se terminasse hoje olha como é que seriam os confrontos seria o Porto Vitória contra a Desportiva a Desportiva por enquanto está em oitavo se safando no rebaixamento e classificando então seria o Porto Vitória contra a Desportiva o Vitória contra o Estrela o Nova Venece contra o Serra e o Rio Noroeste contra o Rio Branco o Rio Branco vive pegando o Rio Noroeste no mata-mata mas vamos conferir tem essa última rodada e aí sim vamos definir os confrontos e você vai ficar sabendo tudo aqui no Esporte sim semana que vem pausa aí para um cafezinho e na volta vamos falar da volta da Taputera que acontece neste fim de semana da Bahia de Vitória vamos para um intervalo rápido e você continue com a gente não sai daí Esporte sim de volta vamos falar dos projetos sociais que atendem mais de 1.700 crianças adolescentes e idosos em Linhares as atividades são desenvolvidas em diversas modalidades esportivas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem ofertado várias atividades esportivas em Linhares com o objetivo de proporcionar qualidade de vida promover inclusão social e garantir acesso ao lazer aos seus moradores atualmente mais de 1.700 crianças adolescentes e idosos participam das atividades no município e são diversas as modalidades esportivas futebol futsal vôlei de quadra basquete artes marciais zumba dentre outras ofertadas nos bairros e no interior do município os trabalhos foram retomados no início do mês de fevereiro sempre em turno oposto ao período escolar no bairro Interlagos existe uma escolinha de futebol que funciona no estádio do São Paulo Apóstolo comandada pelo professor Leonardo Paixão a escolinha atende mais de 150 crianças e adolescentes com idades entre 5 e 15 anos na comunidade outro projeto que também está de portas abertas é o vôlei no Interlagos que funciona no ginásio poliesportivo Leandro Arpini atualmente cerca de 40 alunos com idades entre 12 e 17 anos participam dos treinos de vôleibol as atividades dos projetos sociais são ofertadas de forma gratuita para participar as crianças e adolescentes devem estar matriculados em uma unidade de ensino e ter idade entre 5 e 17 anos Linhares sempre bombando os projetos sociais a gente está sempre mostrando as coisas aqui de Linhares é uma cidade que respira o esporte mesmo como diz o capitão China que morou lá jogou lá a Luciane morou lá em Linhares morei lá sim morou no bairro Conceição isso aí é isso aí parabéns para a galera de Linhares que está desenvolvendo esse projeto e a gente vai continuar mostrando aqui as coisas de Linhares aqui no Esporte Sim é verdade e a gente sempre reforça a importância dos projetos sociais da criançada no esporte adulto idoso também praticando atividade física então parabéns a Linhares bom e agora você fica por dentro de outros destaques do esporte com a nossa agenda esportiva bora conferir galera estão abertas as inscrições para o desafio do Pico da Bandeira em Sunny Mountain etapa Pico da Bandeira no Alto Caparaó Espírito Santo a competição é voltada para atletas de vários níveis de corrida Sky Running quilômetro vertical e mountain bike ficou interessado? basta acessar o site www.ticketsportes.com.br até o dia 17 de março as karatecas Amanda Bissoli Ana Carolina e Ellen Tatajiba garantiram vaga para a etapa final do campeonato brasileiro de karatê após terem disputado a fase classificatória nacional que aconteceu em Calcaia no Ceará além disso na mesma cidade cearense também aconteceu a seletiva nacional onde os atletas Ellen Tatajiba e Henry Gabriel Guerriero apresentaram um bom rendimento e foram convocados como integrantes e suplentes da seleção brasileira respectivamente o capixaba Enzo Pegoreti vai disputar neste sábado e domingo o campeonato brasileiro sub-17 Westerling em São Paulo a competição será realizada no complexo olímpico Mané Garrincha valendo vaga na seleção brasileira sub-17 para representar o país no pan-americano que vai acontecer em maio no México cerca de 250 pilotos de 40 países estão participando de uma etapa do campeonato britânico de parapente que acontece em Castelo no sul do estado segundo a associação capixaba de voo livre o local foi escolhido pelos ingleses pelo fato da cidade ser conhecida mundialmente e também por ter uma das melhores condições climáticas o campeonato britânico que está sendo organizado pela primeira vez no país segue até a próxima quarta-feira já a copa do mundo acontece entre os dias 18 e 25 de março os dois campeonatos serão realizados na rampa Ubar que fica a 27 quilômetros da cidade show de bola hein galera agenda bombando e uma das regatas mais tradicionais da grande vitória acontece neste sábado e domingo com a expectativa de mais de 150 velejadores disputando a volta da taputera na baía de vitória confira aí os últimos preparativos da prova vai pois é gente esse final de semana acontece a tradicional regata volta da taputera falei certo pois é e pra claro né ambientalizar nós estamos num bar com a vela eu tô aqui com o Luciano sequim que é um dos velejadores e também coordenador dessa tradicional competição não é isso Luciano pra começar esse bate-papo delicioso a gente andando aqui pela baía de vitória que delícia pois é são cerca de 150 participantes como que vai acontecer sábado a gente a competição é sábado e domingo sábado a gente tem a regata dos barcos de oceano que são os barcos maiores como esse aqui que a gente tá navegando e das pranchas e domingo a gente tem a regata das classes da chamada vela ligeira que são os barcos pequenos do Optimist Jing Snipe são barcos de uma e duas pessoas como que funciona você me falou que a prova demora cerca de 3 4 horas tem que ter disposição é uma regata pro padrão da regata de barco curto é uma regata mais longa ela larga ou aqui em Camburi ou na proximidade do X-Club dependendo da condição do vento e entra no canal de vitória faz uma boia que onde era a antiga Taputera Taputera em Tupi Guarani é pedra submersa faz uma boia e volta pro clube agora vem cá essa competição é desde 1949 é a 69ª edição agora exato ela nasceu praticamente em conjunto do Pinhete Club o clube nasceu em 46 a primeira Taputera foi em 49 sempre foi organizada pelo próprio clube e virou a tradição um dos eventos esportivos mais tradicionais aqui do estado com certeza o nosso evento náutico mais tradicional agora esse evento também além de o incentivo esportivo tem essa questão aí de você passear pela Baía de Vitória as belezas é um espetáculo a mais é esse cenário especial a gente velejar nesse cenário bonito aqui da Baía de Vitória e no caso da Taputera que a gente vai dentro do canal na proximidade do centro histórico da nossa cidade realmente é uma coisa diferente a única regata que a gente tem em Vitória que ainda vai dentro do canal inclusive gente o Luciano já foi campeão 10 vezes o que você faz aí qual a estratégia pra poder aí ser sempre um dos campeões treinar sempre treinar aquela história quanto mais você treina mais sorte você tem vou aproveitar aqui que o Vitor também outro competidor tá aqui vem chega mais Vitor fala com ele rapidinho Vitor tem quanto tempo que você participa? eu participo desde a década de 70 eu era bem mais novo em outra embarcação e vem desde aquela um pouquinho de tempo tem, tem um pouquinho é uma tradição mesmo faz parte do Capixaba o Capixaba lida muito bem com o oceano com o mar tem muitos esportes no mar e muita gente correndo essas regatas já ganhou alguma vez? já ganhei uma vez já não tanto igual você aqui mas já uma vez há muitos anos também quando eu corri ainda em monotipos também e é uma paixão mesmo com o mar? como é que é? ah, eu acho que isso é um dom ou uma paixão que cria nas pessoas e elas vivem em função disso durante a vida toda realmente participando de regaços ou passeios também legal deixa eu chamar aqui o Luciano acontece sábado e domingo são cerca de 150 participantes sai da onde? vai até onde? premiação? como é que é? sábado são os barcos de oceano e windsurf domingo a vela ligeira o percurso é basicamente o mesmo a gente sai daqui do Yacht Club vai dentro do canal os barcos da classe optimista que são de crianças e adolescentes montam contornam uma boia na frente do Álvares os outros barcos contornam uma boia dentro do canal de Vitória mais ou menos na altura do Palácio Anchieta por aí e volta é isso gente uma das mais tradicionais competições de vela do Espírito Santo do Brasil e eu volto aí com vocês vou continuar aqui navegando um pouco curtindo um pouquinho o visual eu não vou competir então vou curtir tá uma delícia o dia tá maravilhoso e é isso tchau tchau e aí alguém tem coragem pois é eu fui lá ver os preparativos gente a Bahia de Vitória que astral da galera maravilhoso maravilhoso verdade realmente essa galera aí porque eu vou te falar de tirar o fôlego real eu não tenho coragem eu acho que não aguento não gente eu encaro encaro? será? encaro ó gente mais uma aqui mais uma promessa mais uma promessa aqui do programa com uma lista gigante pra completar durante o ano Manuela Caiado Juliana Morgado eu também prometi que ia surfar devendo essa vamos pagar as promessas desse ano vamos ai meu Deus obrigada Rodolfo por que? já acabou o que que é isso? adorei participar quero voltar mais vezes por favor será muito bem vinda obrigada gente radiante aqui ainda mais essa semana e no mês das mulheres ter sua presença aqui também é um presente pra nós Rodolfo valeu demais obrigado valeu Penélope a gente se encontra em breve com certeza estaremos aqui no Esporte Sim mais uma vez se Deus quiser obrigado aí Lucian 8h30 da Manuã a gente se espera valeu galera até o próximo sábado até tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti